E conforme passaram o tempo, vou atualizando vocês no canal, ver se essa bike é realmente tão durável quanto bonita E aí galera do YouTube, Kassaf aqui E estamos hoje de volta com mais um review da Bikelet Kaysara 80 cilindrada E esse review é o tal do review de 500km que eu falei no meu primeiro review dessa bike, se vale a pena realmente comprar E na real eu fiz 482km e 19h de uso desse motor Porém eu acho que já deu para ter uma noção de como essa bike ela reage com o tempo, de se ela dura mesmo E eu vim falar os problemas que deu nessa bike durante esses 4 meses que eu estou com ela e esses 500km Então, o primeiro problema que eu tive com essa bike foi o problema do ajuste da corrente E a corrente ela estava pegando aqui dentro e estava travando a roda de vez em quando E isso é um problema que assusta Me assusta mesmo Porque, imagina, eu na frente de um carro e do nada trava a corrente Eu poderia ser atropelado por isso, né Mas, enfim, isso aí foi um problema fácil de resolver É só apertar a corrente pelo espaçador Ou por esse espaçador traseiro que vem com as Bikelet Kaysara Ou com esse espaçador do próprio kit A corrente está bem justinha agora Ela está... faz um tempo que eu não regulo ela Mas a última vez que eu regulei ela nunca mais regulou E ficou assim, está ótima Questão corrente Não é um problema mais Segundo problema que eu tive com essa bike Em menos de um mês de uso A mangueirinha de combustível ressecou E ela veio com uma mangueira que vinha daqui Até aqui e ficava esticada, certo? No momento que aquela mangueira ressecou Ela encolheu e não cabia mais aqui Então eu fui obrigado a comprar uma mangueira nova Mangueira nova e um filtrinho de combustível Porque eles não enviam junto Devia, mas eles não enviam Outro problema que eu tive também O paralama traseiro Eu tirei Porque ele tem a tendência de ficar batendo nessa corrente Encomoda bastante Parece que a bike está desmontando E o paralama dianteiro Eu tive que tirar Porque a bikelet fez um recal Falando que se a gente não tirasse Podia quebrar e travar a roda dianteira Então eu retirei o paralama Esperei mais ou menos um mês e meio E eles me enviaram outro Eu não estava esperando que eles iam me enviar Mas me enviaram um paralama Para repor Só que cromado em vez de preto Que era o meu Mas aí é só pegar a borrachinha Do parafuso Para o paralama não vibrar tanto Isso aí já resolve Outro problema Que eu tive com essa bike Foi a embreagem A embreagem Ela Desde os Desde os 50 quilômetros Ela fazia um barulho que incomoda bastante Vou tentar botar um clipezinho Do barulho que ela fazia Mas Tá quente Mas é um barulho que incomoda bastante Aliás Ela continua instalando Ali o rolamento da embreagem Eu imagino que seja o rolamento que tenha problema Eu enviei esse vídeo para a bikelete E eles me enviaram uma peça para eu repor Um outro rolamento Um eixo completo Eu só achei muito legal da bikelete E Agora ele está com Eu só preciso repor O rolamento E outro problema que eu tive com essa bike Foi a vela A vela que vem no kit É uma vela muito fraca E muito ruim Ela com 30, 40 quilômetros Eu fui obrigado a trocar ela por uma NGK B5HS Que é a mesma vela do Fusca 84 E a mesma vela que manuais como o da Bicimoto E da própria bikelete Aliás, o da bikelete eles não recomendam Eles não recomendam nenhuma Eles só falam que é uma vela Mas o da Bicimoto E normalmente até na gringa Eles usam a B5HS Que Sinceramente Eu não vi mudança nenhuma em performance Mas é uma vela de qualidade melhor Uma vela NGK Que vem e ela não tem nem marca Mas enfim, pessoal Por enquanto esses foram os problemas Que eu tive com essa bike De resto foi só abastecer e andar Ela está fazendo Em média de 30 a 35 quilômetros por litro Vai ter gente falando Porra, está mal regulada Mas Pode estar mal regulada Mas eu não regulei esse carburador de fábrica Ele está como veio de fábrica 30 quilômetros por litro Para um motor 66 cilindradas É pouco Claro, mas é dois tempos, certo? Então Não está ruim, mas também não está bom Estou rodando com 30 ml de óleo por litro Óleo sintético Por mais que a bikelete recomenda andar com 15 ou menos Eu não dou o braço a torcer Para andar com 15 ml de óleo sintético nesse motor Eu prefiro andar um pouquinho Na bike Andar um pouco mais gorda Mas ela anda mais segura Ela esquenta menos Que quanto menos óleo estiver no motor Mais o motor vai aquecer Então ela não aquece tanto Eu sempre fico Monitorando a temperatura Com a mão mesmo, né? Boto a mão ali no lado do motor Ver se não está superaquecendo E assim fica A questão força é boa Tanto que Hoje eu vim aqui porque está quase no pôr do sol Eu queria vir aqui no mirante Desse pedaço onde eu moro E é um morro bom para vir para cá É um morro bem puxado E ela me levou até aqui Claro, eu nunca acelero tudo numa subida Eu auxilio a bike pedalando Eu vou sempre acelerando uns 25, 40% Nunca, eu tento não forçar o motor Claro que tudo força o motor Porque ele é um motor pequeno E está levando bastante peso Mas O mínimo possível Ah Uma coisa que vale ressaltar também É ferrugem Tem muitos pontinhos de ferrugem Já Em pouco tempo de uso dessa bike Mas imagino que seja normal Que nem Tem uma bike motorizada passando lá E continuando aqui Os pontinhos de ferrugem Estão aqui Deixa eu ver se eu consigo focar Tá Aqui É um ponto de ferrugem Aqui debaixo do banco é outro Mas Por mais que seja meio porquice Pessoal Eu Nesses pontos de ferrugem Eu passo esmalte Esmalte preto Aqui ó Aqui também tinha descascado Aqui também tinha descascado Aqui ficou feio Aqui ficou Dá pra ver que ficou feio Mas fez o trabalho Melhor do que ficar um ponto Ali não deu ferrugem Aqui só descascou a mesma cintura Mas é isso pessoal Obrigado por ter assistido Se inscreva no canal Pra mais vídeos E até a próxima pessoal E até a próxima E até a próxima E até a próxima